Música Mestre do Code aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay Comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui na série Random Class, estamos aqui na tela do PC Pra nós ver a nossa classe marota Então vamos embora, escreve aqui Random Class Hoje a gente vai fazer aqui do Black Ops 2 Vamos botar aqui Tá tudo certo já, level 55 Bom, vamos gerar aqui nossa classe Pra ver o que a gente consegue arrumar né meu parceiro Boa, está aí nossa classe cara Vou baixar aqui pra vocês verem A última vez que eu fiz de Black Ops 2 Eu não percebi que tinha uns streaks aqui também Então acabou que eu não trouxe Mas hoje eu vou trazer aqui Então essa é a nossa classe Vocês estão vendo aí com duas armas primárias Dois perks só Pau de choque E os negócios aqui pra colocar arma primária Então essa é a nossa classe Vou dar um corte no vídeo aqui Quando tiver lá na tela do PC eu volto Beleza gurizada? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada Já estamos aqui na tela do Playstation 3 Nossa classe já está pronta aqui Vocês estão vendo a nossa classe aí Dessa vez eu não me esqueci de mexer nos streaks Botei os streaks certos dessa vez Então vamos embora Eu vou dar um corte no vídeo aqui Quando começar a partida eu volto Beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada Aqui no mapa standoff Está aparecendo bastante standoff no canal Vamos lá Vamos ver que a nossa classe Monstra né cara Uma classe muito delícia Melhor classe do jogo Tem até granadeira Então vamos usufruir da granadeira Nessa partida Já vou colocar a granadeira aqui Porque eu sou like a boss Vamos lá Eu estou ligado que vai vir uns caras aqui no meio Vou sentar a granadeira deles Olha os caras ali Chupa Chupa Tomou um direct empate Ah não foi Não foi Calma cara Calma Vamos na calma Já que não tem o AV pra nós E tem um cara lá me matando Sai fora Entra a Mirandinho BR aqui ó Ai meu Deus Matei A F.O. é muito boa cara Só faltou um estoque nela aqui Opa Opa tem uma N pra nós aqui também ó Tem um cara aqui em cima Mataram nosso parceiro Boa matei Ai tem um cara aqui Matei Caralho Não sei nem como eu matei esse cara Maluco Os caras não estão aqui velho Os caras estão fazendo buster Ah não estão não Ah vai roubar o kill da mãe cara Onde é que a gente está aqui velho 5 barra 0 Primeiro do time aí Like a boss hein Like a boss Vamos subir aqui Vamos lá Tem cara lá em cima Não tem Vamos lá pro outro lado então Cadê os Wavy time Cadê os Wavy pra nós Tem uns malucos lá Não é Tô ficando cego velho E tem um parceiro nosso campeão daqui velho Matei Vamos lá Não tem estoque Ai mata não Filha da mãe cara Filha da mãe velho Também ficou atrás do Red Grit lá e me fodeu Ah vamos pegar essa granadeira de novo então Vamos de granadeira Os caras aí São filha da mãe Tocam o pau de choque Ai Ih que delícia Chupa aí meu pau de Ai Meu pau de choque Ai Não matei Caralho velho Nunca usei o pau de choque Tão like a boss Quanto eu usei agora hein Os caras vão vir aqui ó Só fica atrás do Red Grit né Tu só tá ficando atrás do Red Grit né Meu filho Alguém aqui O problema é que não tem estoque Que eu fico muito Mas muito lento Chupa Chupa Ah não velho Tinha mais um Caralho Como é que eu não vi esse cara velho Mas vamos lá Vamos pegar a granadeira de novo A granadeira aqui é sucessante Tão vindo os caras aqui ó Tão vindo os caras aqui que eu tô ligado Olha o cara ali Chupa minha granadeira Tem um vagabundo aqui Ah não velho Tô no primeiro do meu time cara Vamos lá Tem mais granadeira pra nós Bom que a gente morre A gente pega a granadeira de volta É a primeira vez que eu estou usando granadeira no Black Ops 2 Nunca tinha usado granadeira gurizada Nunca Primeira vez aqui E o cara vai morrer lá velho Morre Sai do Red Grit O cara aqui Ele vai passar aqui correndo Vem Vem filha da mãe Não vem Não vem Então vamos lá Olha o cara lá velho Mata Não tem obstinação Então eu tomo um tiro Minha mira vai lá na lua né velho Opa Pensei ter visto um cara aqui Calma Vamos lá A gente tá 14 barra 3 Olha o cara aqui Meu Deus Vem Ah vai se ferrar velho Detonou o carro e me fudeu cara Vamos lá de granadeira então cara Primeira vez que eu tô usando granadeira Só que tem uns caras de colete balístico aí Que fudeu Nossa Gameplay Esse cara aqui mesmo velho Iiii Chupa Direct impact aí cara Chupa Põe alguém aqui ó Morre Ah Faltou um obstinação ali agora velho Se tivesse obstinação eu tinha matado esse filho da mãe Ó o cara lá Ai Matei Granadeira Vai granadeira Vamos tocar no carro ali Não tem nenhum vagabundo Vai passar aqui Ah não As costas velho Vai vamos lá Vamos lá Vem vagabundo aqui ó Vem vagabundo aqui Ó lá o cara velho Ó minha kill aqui velho Ó minha kill aqui velho Cira da mãe tá aqui de doze cara Tá aqui de doze cara Morri velho Ah fui burro também agora Ele vai vir aqui ó Vai tomar uma Uma paulada e a chupa aí Vamos lá Tem mais um cara velho Calma gurizada Não temos pânico aqui cara Não temos pânico Não temos pânico Opa Vai lá longe Uh cara Se não tivesse de colete balístico Tinha matado o cara lindo de longe Olha aqui velho Cara chato Curizada Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar a indicação do vídeo do canal Me deixa um comentário Ai Se acharam desse vídeo Caso você não seja inscrito e quer saber novos conteúdos Se inscreva Não deu pra varar ali Mas o cara tá lá ó Ah velho Porra cara chato Vou tentar acertar daqui ó Vai que vai Vai que vai Não deu Vai mais um Não foi também Então vamos lá Vamos pegar final Tem um maluco aqui velho Vamos pegar ele nas costas Pegar ele nas costas Ele tá aqui A gente tá ganhando Olha o cara aqui Matei Olha o cara lá Vai passa Passa rápido Vai matei Vai vamos lá Opa o cara voando aqui Matei Cara Eu tô gostando de jogar com A fall de De a cog Cara Fica tri velho Vai Final kill de granadeira então Final kill de granadeira Final kill de granadeira Não foi Mataram Ai tem cara aqui Ai tem cara aqui Ah roubaram minha final kill Ia matar aquele cara ali velho Filha da mãe Foi aquele sniper ali Que roubou minha kill cara 21 barra 10 Galera Deixa nos comentários O código que vocês querem Que eu traga aí No próximo episódio Pode ser de BO1 Ou de código O MW3 Não tá aqui em casa ainda Eu vou pegar o MW3 Vou liberar As paradas lá Para as armas Para poder trazer também De MW3 Qual o código mais Que dá para me trazer Eu não sei velho Tem que ver um código Que esteja as coisas liberadas Então era isso Segurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui O que foi? 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 O que foi?